RECARREGANDO! AirJab no local! CERTA NO LOGO! A DOLO FOI LOCALIZADO! Resta um atende das forças inimigos. Inimigos eliminados. Missão aliada bem-sucedida. Eu acho que é o... Se eu tiver deitado ele, eu fiquei sem querer, tá? Não sei se vocês viram, mas eu acho que eu deitei ele, foi sem querer. Vocês viram que eu fui tentar matar o cara, né? Que ele tava lá e eu fui atirando ele, aí sem querer eu posso ter deitado ele mesmo. Tu tá na gaiola cheiro de maconha agora, tu tá na gaiola... Tu tá na gaiola cheiro de maconha agora, tu tá na gaiola... Se eu não conseguir ele, tem que ser bom, mano, mas não vamos deixar, né? Porque... Deve exaltar os que são ruins como eu, tá ligado? Eu só levo o sangue, velho. Denuncia... Se, 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 se... Votei sem querer, putz... Não, guys, não vota não. Não votes, não votes. Votei sem querer. Sem querer, sem queiroles. Esse Henrique aí deve tá travando a gameplays. A gameplays aqui. Nossa gameplays. Ei Henrique, tá travando a gameplays? Ou as vezes esse H e eu vim te comer. Putz, que nome... Mantenha a área e as bombas protegidas. A gaiola... Eita, peraí. Deixa eu arrumar meu foné. Fonéles. Ah, mas a da caveira é bomba que faz. Mas a da 20 é maior. Os inimigos localizaram uma bomba planejar defesa de acordo. O drone deve tá puto, velho. O drone deve tá puto, velho. O drone deve tá puto, velho. Eu vou agarrar o vídeo. Eu vou agarrar o vídeo. Ah não, velho. Não vou agarrar não. Por favor, né jogo. Deixa eu gravar um vídeo. Para de usar a internet pra eu gravar o vídeo. Eu vou agarrar não tá, mãe. Velho, eu devo ser a única caveira que fica na desgrava do mundo. E aí Rebonda o munição. Me dá cobertura. Vou te detectar se continuar nessa zona. Eles te avistaram. resta um inimigo vitória aliada todos inimigos foram eliminados da minhoca Fia da mãe, velho Pegando minha... Ih, pegando minha espia Vagabundo Cara de pau Tu tá na gaiola Tu, 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 tu Tu tá na gaiola Que bom, cara, velho 202 fez nada, viu 40 Alguma coisa Ih, essa nozinha aqui é mole, velho 4 mil Fez muita coisa Velho, eu podia ter que arrocar Já saiu muito, velho Vagabundo Eu loguei Ok, não é embaixo 10 segundos O drone localizou uma bomba Em sessão em 5 segundos Um desativador foi protegido novamente Vá até a localização da bomba e desative-a Tá me chamando Mãe Tá me chamando Voltei Voltei Beleza, tá ali em cima Mano, a gente põe aqui A gente põe aqui A gente põe aqui na volta Trocando carregadores A morte é da égua Um agente aliado restante Peraí rapidão, guys Minha mãe tá me chamando Um agente aliado restante A gente põe aqui e desativamento A gente põe aqui Mãe a abertura A gente põe aqui Um agente aliado E um desativamento A gente põe aqui Santa E de Equipe aliada morta em combate O que é que é o cego puxando Nossa, lá da minha Eu ganhei um amuleto novo velho, uma linda esse cavalão aqui Segura o ruxo do maluco que tá doente, que porro viu, que porro viu, que porro viu Hum, ai ai, bom ai velho, esse novo kit de Naldon Eu lembro na época que eu só jogava de dockzão em Twitch velho, eu pegava só eles Quando eu pegava ele eu surtava, eu ia de jeito nenhum Muito boa Peraí, peraí, peraí Naldon, vem aqui, vem aqui, Naldon Vem aqui Vem aqui, Naldon Tá me ouvindo, né? Ah não velho Quem que tá usando aí a net? Que filantrola Ah não velho, vocês vão ficar usando mesmo a internet? Eu dou sorte filhão Ficaria usando a internet Ficaria usando a internet Então eu tomei um ruxo do maluco aqui Tô nem não, só acabou ele fica no bode Com alguém usando a internet é difícil, né? Nem jogar Inimigos localizados Onde, 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 onde? Putz grila, que maestro bom, hein? Não me ajudou em nada essa box Oh Ele é essa? Tá vendo isso? Tá vendo isso? Inimigos desativando uma bomba Desabilitar os ativadores Ah não velho, olha isso Olha o Rax Toma boi também Ah não Ele não sabe controlar o recovery De uma arminha de booty Ai 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 Tem que jogar uma cena nessa porcaria Olha a arminha que o cara joga velho Putz casado Minha mãe também usando a internet E parabéns pra você que me fez entender Que eu vou ter que apelar Obrigado por me mostrar esse apelo Eu vou mandar ele vir aqui Se ele tiver me ouvindo ele vem Se ele não tiver ele não vai Tá ligado? Tá ligado? Eu vou mandar o Naldomo agachar Agacha 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 Naldomo Assim ó Agacha Coloca o look Coloca o look Boa Agora deita 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 É Ele não tá me ouvindo Que bosta Comunicado Os inimigos acharam uma bomba Ela acharam de maconhada Ela não atende ai seus bandos de booty show Quebra 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 Olhos Quebra Quebrinhas Ah Murilão Murilão Aí você ajuda os cumpadi Murilão Que de Murilão não tem nada Ai 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 bicho Olha o fogo bicho Joga Tô gravando um vídeo Tô gravando um vídeo Vitor Dá um oi ai Hello Hello Salve Dá um Chupar meu picolete aqui né Arrombado Agente inimigo vivo Vão te detectar se continuar nessa zona Se continuar nessa área Os inimigos te detectarão Inimigos eliminados Missão aliada bem sucedida Graças a Deus o Lucas resolveu né Hummm Tô Tô gravando Agora eu vou posta Bom galera esse foi o vídeo Se vocês forem gostar se inscrever no canal Dê like Compartilhe